Olá, alimentos prebióticos, probióticos e simbióticos. Você sabe o que quer dizer cada um deles e para que servem? Sobre isso, vamos falar com a nutricionista Janice Schensinski e com a Tônia Vigiano. A Tônia é mãe da Maria Fernanda, de 5 anos, e da Paola, de 7 meses. A Maria Fernanda que veio, né? A Paola não veio. É, a Paola é o horário que dorme, né? É mais difícil, bebezinha. Ela ainda não está desenhando assim, né? Bom, as meninas estão em fases aí bem diferentes da alimentação, né? A Paola já está comendo de tudo ou como é que é? Ela está. Está fazendo as papinhas, né? Ela almoça e janta e tem os lanches, que são as frutinhas. E eu amamento ainda. Ah, que bom que você está com você amamento. Até quando ela quiser. Janice, então explica para a gente o que são prebióticos, probióticos e simbióticos. Bom, eu vou tentar ser bem didática, separando um pouco as palavras, tá? Quando a gente fala em bio, a gente está falando em vida, tá? Probiótico é algo que é pró-vida, a favor da vida. Então, traduzindo, os lactobacilos e algumas bactérias que nós temos no nosso intestino, no nosso corpo, no nosso intestino especialmente, são probióticos. Pré-bióticos seriam substâncias que são fibras não digeríveis pelo nosso intestino, são digeridas pelos probióticos, pelos lactobacilos, para se alimentar e se reproduzir. Então, pré-biótico seria a comida da bactéria, do lactobacilo, e os probióticos, os próprios seres vivos microscópicos. E os simbióticos, a junção desses dois. Simbióticos, a junção desses dois, exatamente. Você já tinha ouvido falar nisso tudo? Não, assim, dessa forma não, né? A gente lê alguma coisa na internet, a gente que é mãe, a gente sempre tenta se informar do que você vai, o que é melhor para o seu filho, a alimentação e tudo, mas assim, nesses termos não. É porque eu acho que o que é difícil a gente entender quando a gente fala em bactéria, porque quando eu falo em bactéria, todo mundo pensa em doença, resfriado, antibiótico. Aí, como que a gente entende que a gente tem bactéria dentro do nosso organismo e que elas são importantes para a nossa vida, né? Que elas são boas. É, eu acho que você fez uma pergunta boa, porque a gente faz essa associação com bactéria, coisa ruim, né? Nosso corpo, ele abriga mais de 390 trilhões de bactérias. Isso é mais do que uma vez, é quase uma vez e meia a mais o número de células que nós temos no nosso corpo. Então, as bactérias, elas convivem com a gente em harmonia. Quando há essa desarmonia, é que aparecem as doenças. Então, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas são chamadas de, antigamente se chamava de flora intestinal e hoje em dia se chama microbiota. Micro, pequeno, biota. Então, você tem que ter um equilíbrio dessas bactérias boas e das bactérias ruins. Exatamente, falar bactérias boas e bactérias ruins, você falar de uma forma assim, para se poder entender. E isso vai até melhorar a imunidade das crianças, né? E a amamentação faz toda a diferença, né? Você sabia que a amamentação, ela tem probióticos e tem prebióticos, é isso, doutora? Vamos explicar para a Tônia, então. Sim, o aleitamento materno, ele é um alimento, o leite materno é um alimento vivo. Então, ele tem tudo o que a criança precisa. E o prebiótico, junto com o probiótico, também fazem parte desse alimento. Olha, que interessante. E contribui com a imunidade também. Então, os anticorpos que a mãe tem, ela passa para a criança pelo leite materno, até que a criança possa, por ela mesmo, fabricar as suas defesas, seus anticorpos. Eu acho que é por isso que a gente tem que ter tanta preocupação com a alimentação, né? Sim, com certeza. Principalmente da pequenininha, que acho que ela está nessa fase de introdução alimentar, né? Introdução alimentar, isso mesmo. E pelo que a Janice falou, a importância das fibras para fazer esse funcionamento correto do intestino. É, a gente, na verdade, assim, eu sempre penso em colocar alguma, não só o carboidrato, não só a batata, o arroz, mas sim, acrescentar os legumes, porque aí prende o intestino também, né? Pelo menos para ela, se você ver que não colocou o suficiente, aquele legume suficiente, aquela fibra, parece que prende o intestino. Então, daqui a pouco, a Janice dá exemplos, né? De quais alimentos são prebióticos e quais são probióticos. E vamos agora para o nosso Papo de Rua no Papo de Mãe. Olha, sobre prebióticos, eu sei por cima, não me aprofundei no assunto, mas eu percebi que tinham meios naturais das crianças irem ampliando o repertório de defesa, né? Do organismo. Tinha meios naturais que eram justamente entrando em contato com os alimentos e o primeiro era o leite materno, né? Então, eu dei uma ênfase grande nisso. Amamentei meu filho até os dois anos de idade, em livre demanda. Então, fiz isso conscientemente, sabendo que isso ia garantir o máximo possível o fortalecimento da imunidade dele. Quando eu fui introduzir alimentos para o meu filho, eu fiquei procurando literatura sobre o assunto. E aí a gente percebeu que, depois dos oito meses, é que realmente ele começou a pegar e comer, ingerir, e daí ter uma fonte de proteínas, vitaminas, minerais em comidas além do leite. Mas, enquanto isso, eu continuei simultaneamente com o leite. Então, ele tem um sistema imunológico bem reforçado, pega super poucas doenças, assim. Então, eu acho que esse cuidado, sabe, foi importante, inclusive para ele ter contato com vários alimentos e ter uma dieta variada. Ela está fazendo direitinho, né? E quais os exemplos de alimentos prebióticos e probióticos, Janice? Bom, a gente falou de fibras, né? A gente pode fazer uma diferenciação entre fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis e insolúveis, elas estão presentes nos alimentos, especialmente alimentos de origem vegetal. Então, folhas, hortaliças, frutas, grãos como feijão, ervilha, lentilha. Então, essas fibras, elas estão presentes. Alguns alimentos contêm também as fibras solúveis, que são os prebióticos. Algumas fibras solúveis são os prebióticos. E esses alimentos, você pode citar aveia, você pode citar maçã, você... Chia também, é? Chia. Que ele tem falado bastante. Chia tem a fibra solúvel, a linhaça tem fibra solúvel e insolúvel também. Lembrando que sempre que a gente fala em fibra solúvel, nós estamos falando do alimento, da nossa bactéria do bem. E a fibra insolúvel, ela serve para ajudar no funcionamento do intestino, no movimento intestinal. E os leites fermentados e os iogurtes que a gente ouve, tanto quando a criança tem uma prisão de ventre para dar... Aqueles com lactobacillus vivos, né? Sim, sim. O lactobacillus vivos são as bactérias boas, né? São bactérias boas. Bactérias boas que são adicionadas, são os probióticos. Entendi. São bactérias que a gente chama bactérias benéficas, né? Prefiro usar esse termo, benéficas e nocivas, né? Porque as bactérias nocivas são chamadas de patogênicas, capazes de provocar doenças. A polarização das bactérias, então. Exatamente. O bem e o mal. As meninas já tiveram algum problema intestinal, Tônia? Olha, as duas, a minha mais velha, a Maria Fernanda, ela no começo, ela que começou a introdução alimentar e tudo, ela tinha, ela ficou até mais de uma semana e teve que, né, usar medicamento para poder evacuar. Ela ficou com prisão de ventre? É, prisão de ventre, exatamente. E assim, não é todo dia que ela faz também, não. E assim, eu fico incentivando, eu dou iogurte, eu dou fibra, eu dou a couve, alface, faço ela beber muita água, mas mesmo assim ainda tem essa dificuldade, mas precisa ser muito, né? E às vezes criança fica um pouco redutivo, fica, a gente tem umas limitações de alimentação. Sim, verdade. Né? E Janice, olha, pelo nosso Facebook chegou uma pergunta da Vânia Souza, de Osasco, Grande São Paulo. Meu filho tem um ano e quatro meses, posso dar kefir de leite para ele? Há pouco tempo foram realizados exames de sangue e houve alteração, mostrando que ele tem alergia à clara do ovo. Como posso substituir essa proteína? Bom, Vânia, é o seguinte, você fez duas perguntas. Uma pergunta é sobre o kefir e a outra pergunta é sobre alergia à clara do ovo. Caso, o kefir é um probiótico caseiro, vamos dizer assim, ele não é comercializado como outros probióticos. A clara do ovo, o kefir de leite, ele pode ser dado sim para uma criança de um ano e quatro meses, caso essa criança já tenha tido contato com leite de vaca. Se for uma criança ainda amamentada ao seio, não é indicado que você use kefir de leite. Em relação à clara do ovo, aí é outro tipo de proteína, outro tipo de alergia. Essa alergia você tem que substituir a clara do ovo por outros alimentos de origem animal. se por acaso ela já consuma leite, o leite de vaca ou se ela consume o seu leite e continue com o seu leite. E outros alimentos de origem animal seriam carne, peixe e procurar não colocar nas preparações o ovo e a clara do ovo. No próximo bloco, vamos dar uma receita de salada bem nutritiva que a família toda vai gostar. Estamos de volta com o Papo de Mãe. No bloco anterior, a gente explicou um pouco aí o que são alimentos probióticos, prebióticos e simbióticos. Então, chegou o momento de aprender uma dica de salada nutritiva e saudável, claro. Que tal a família se reunir em casa para preparar essa receita? Eu sou a Karen Paciulo, sou nutricionista funcional. Atualmente, as pessoas não fazem ideia do que é o probiótico, prebiótico e a tamanha importância que tem o nosso intestino para a nossa saúde, né? O quanto a microbiota intestinal está ligada à nossa saúde imunológica e à saúde do nosso sistema como um todo. Então, é um dos fatores principais dentro de um tratamento na nutrição funcional, é tratar o intestino, o nosso foco principal. Já que as bactérias probióticas, elas fazem, inclusive, parte de 80% da nossa saúde imunológica. Para as crianças é de extrema importância que a gente cuide do intestino e da microbiota para que a saúde imunológica seja reforçada, já que na primeira infância eles têm muito mais suscetibilidade a doenças. Então, o reforçar a saúde intestinal contribui para a melhora da imunidade. Existem várias fontes alimentares de prebióticos. A gente pode citar a cebola, o alho, o alho poró, a chicória, a escarola, a maçã, a banana, a banana verde, né? A biomassa de banana verde também é uma ótima fonte de prebióticos. Esses alimentos, os prebióticos, na verdade, eles são algumas substâncias presentes nesses alimentos, como a inulina, o fruto ólego sacarídeo, que são provenientes dos carboidratos, mas é um tipo de fibra que a gente não digere e que, portanto, ajudam na colonização do nosso intestino. Eu vou apresentar para vocês uma receita, que é uma receita onde todos os ingredientes que compõem essa receita são fontes de prebióticos, tá? Um maço de escarola ou de chicória, meia maçã verde picada em cubos, um quarto de uma cebola roxa em fatias, um talo de alho poró fatiado, uma colher de sopa de mostarda de tijon, uma colher de sopa de mel, suco de um limão, sal, duas colheres de sopa de azeite e dez nozes. Coloca todos os ingredientes numa saladeira, pega com o molho de mostarda e mel. Eu até falava, anotei essa receita. Eu vou ter a vontade. Eu acho que o importante é você tentar dar bastante produtos in natura para a família, né? Evitar os processados. Como é que é na sua casa, Tônia? Olha, agora a gente, no momento, a gente está passando por uma reeducação alimentar, porque eu ganhei muito peso na gestação, né? Mais de 24 quilos, então eu modifiquei muito. Eu acho que quando a gente muda a nossa alimentação, a gente interfere na alimentação deles. Então, se a gente, nós somos um exemplo, se a gente dá muito industrializado, eles vão querer só industrializado. Então, se a gente criar esse hábito de comida mais saudável, eles vão seguir a rotina da casa, né? Verdade. E, Janice, daí como é que faz para as crianças comerem, né? Porque, olha, os pais e as mães, eles escrevem muito nas nossas redes sociais dizendo, ah, meu filho não come. Ou quando era pequenininho, eu comia bem e aí fez dois, três anos, passou a recusar a salada, né? Se lá em casa, todo mundo fizer junto a salada, participar, isso já é um passo para comer também? Com certeza, com certeza. É um passo enorme para isso. Inclusive, quem dispõe de um espaço para plantar também, essa é outra forma de você estimular as crianças. Depois que elas vêm crescendo, elas têm vontade de experimentar. Porque até quem mora em apartamento dá para fazer uma horta com vasinhos, né? Colocar alguma coisa na comida, tanto para enfeitar como para preparar, né? Mas a Tônia falou uma coisa importante, que é o exemplo. Sim. Então, a gente está falando muito de produtos industrializados e da necessidade de a gente voltar a cozinhar. Então, cozinhar com a criança, trazer ela para esse processo de preparar o próprio alimento já estimula. E para a criança conhecer os alimentos e também, quando ela cozinha, ela vai querer provar, né? Sim, com certeza. Vai achar, poxa, que legal. Parece que ela não goste, mas ela tem que provar para ela não saber que não gosta. A Maria Fernanda cozinha? Olha, ela cozinha, ela gosta de fazer as coisas, ela gosta de ajudar, gosta de lavar a louça, mas assim, é difícil ofertar as coisas para ela, porque ela fala, primeiro eles falam que não querem, né? É verdade, não quer nem experimentar. Não, filha, você tem que falar, você tem que experimentar para saber se você gosta ou não. E aí, depois de muita insistência, eu fico insistindo, aí ela experimenta, aí às vezes gosta, às vezes não. E o exemplo, o exemplo a gente tem que levar em conta. Se você que manda na comida de casa, você compra o que você acha certo comprar, você mostra que você prepara, você mostra que você come também. Então, a criança, ela vai aprender pelo exemplo. Você pode falar, é importante que se fale, que se explique qual a necessidade. E é legal falar aí para a criançada que tem que experimentar, porque às vezes, olha, estão perdendo, né? Sabores tão gostosos, porque nem quiseram experimentar. Às vezes o gosto não tem nada a ver com o aspecto. Meu filho fala, ah, eu não gosto da fruta, porque essa fruta é feia, mas ela pode ser muito gostosa, né? E você pode apresentar o mesmo alimento de várias formas, você não precisa sempre apresentar aquela mesma preparação. Então... É, e não já desistir e oferecer um processado. Não, não, não pode desistir. Muda a verdura, muda o legume. Dá mais trabalho para a mãe, né? É mais fácil você desembalar e dar para a criança. Dá mais trabalho, mas não é o mais saudável, né? A gente costuma falar que a melhor coisa é você descascar em vez de desembalar, né? Então, descascar, você está descascando um alimento, um produto ultraprocessado, ele já deixou de ser o alimento. Ele tem muitos aditivos químicos que prejudicam o nosso organismo, inclusive a microbiota intestinal. E alguns, aqueles que a gente pode comer com a casca, você não vai comer um limão com a casca. Sim, mas a maçã, né? Com a casca, porque as vitaminas estão na casca, né? Também, também, mas as fibras, principalmente. Então, olha, no próximo bloco, a nutróloga Ana Luísa Vilela vem fazer parte do Papo para falar sobre vitaminas. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre alimentação. A partir de agora, também com a gente, a nutróloga Ana Luísa Vilela. Ana Luísa, a gente já falou um pouco sobre os alimentos in natura, a importância deles para a saúde das crianças, mas os pais ficam bastante preocupados. Quando que as vitaminas são indicadas? Então, os nossos alimentos, se a gente tem uma boa alimentação, a gente tem praticamente todas as vitaminas que a gente precisa para o nosso crescimento. Mas existem algumas, como a vitamina D e muitas vezes o ferro, que em determinados períodos da vida, eles são indicados como complemento. Mas isso, o médico, o pediatra, vai poder indicar melhor para cada criança. O leite materno já é rico em vitaminas e nutrientes. Então, para aquela criança que amamenta, normalmente a gente precisa de muito menos suplementos. E a alimentação, as vitaminas que a gente precisa, elas estão muito nas folhas verdes, nas frutas cítricas, naquele bom alimento feito em casa. Vocês estavam falando aqui agora daquele alimento, cozinhar, trazer legumes e verduras. Se a fruta for fresca, se o alimento for fresco, ele traz dentro dele todos os prebióticos, os probióticos e todas as nossas vitaminas que a gente precisa. Então, a gente tem que cozinhar mais e comprar menos, né? Porque a vitamina A, que a gente sabe, né? Fala um pouco das principais que tem vitamina A, B, C. A vitamina D vem do sol, é isso? A vitamina D vem do sol. A vitamina C, ela é bem conhecida porque aquela vitamina é um antioxidante famoso. Da laranja. Da laranja. Ela tem uma peculiaridade. Se a gente descascar esse alimento e deixar ele exposto ao sol, por exemplo, você fez um suco de laranja delicioso, depois uma garrafinha transparente, carrega ela por aí tomando sol, ela oxida. Aí perde a vitamina. Aí perde grande parte dessa vitamina. Por isso que é importante também você comer a fruta, né? Em pedaços, não só tomar o suco. E descascar essa fruta na hora de comer, dá para o teu filho na hora que você está descascando. Não é possível, lógico, é melhor que dê. Hoje em dia a recomendação de suco está menor, a gente prefere que as crianças comam, não bebam. É, não é fruta. É, não é fruta para ela. É, porque fica muito calórico também, né? O suco. São várias frutas para o suco, né? E você coa, você perde as fibras que tem nesses alimentos e a capacidade da criança de mastigar. De mastigar. Isso vem a saciedade. Hoje em dia a gente está sofrendo muito com a obesidade infantil, então isso também faz parte. Então, também, na hora de comprar a lancheirinha do seu filho, quer mandar um suco? Compra uma lancheirinha com uma garrafinha térmica escura. Ela previne mais essa perda da vitamina C. Vitamina B é uma vitamina estrutural, que ela forma a musculatura, ela está muito presente na carne, leite, ovo, ovos e derivados. Então, a gente tem uma gama enorme de vitaminas aí que são super importantes para as crianças, né? E como que os pais vão saber que o filho está com essa carência de uma determinada vitamina? Tem que fazer um exame? Existem exames a serem feitos, mas o melhor termômetro é o crescimento e o peso dessa criança. Quando a criança cresce bem e quando essa criança atinge um peso bom em determinados momentos da vida, a gente sabe que a gente está dando os nutrientes necessários para esse crescimento. Alguma coisa pode faltar, sim, mas o pediatra normalmente acompanha isso em determinadas fases. Uma criança que cresce bem, uma criança que se desenvolve bem, normalmente é uma criança bem nutrida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem aquelas crianças mal nutridas e gordinhas, né? Que são... O peso não quer dizer sinal de saúde, né? O peso não quer dizer sinal de saúde. Então, assim, olhando o seu filho, se o seu filho come bem, se você consegue colocar de três a cinco cores no prato, a gente já garante uma nutrição boa para ele. E a vitamina A é a da cenoura que faz bem para a vista, é isso? A vitamina A é a da cenoura que faz bem para a vista. A que a gente fala que nenhum coelhinho nos ouvos. Tônia, qual é o tamanho do prato da Maria Fernanda? Você fica preocupada com a quantidade de comida que ela come? Porque ela é pequenininha, né? Sim, sim. Eu faço a quantidade... Eu não faço uma quantia certa, assim. Eu não coloco muito arroz, eu coloco proporcional. Porque eu acho que também se a gente começa a encher o prato da criança, aí ela vai engordando, vai engordando, vai engordando. E não é saudável, né? Então, tem porções. Então, é o arroz, feijão, um legume, uma verdura, uma carne. Então, é assim que é composto para a tese. Não precisa bater o pratão, né? Não, não precisa. Se ela está satisfeita, eu não forço. Então, a necessidade calórica é uma coisa. Agora, os nutrientes, eles têm que estar presentes em toda a refeição. Olha, o nosso papo foi muito importante. A gente aprendeu aí aspectos bem fundamentais aí para a saúde da criança, para a alimentação saudável dos nossos filhos. Tônia, muito obrigada pela presença no Papo de Mãe. Janice, muito obrigada pelas orientações aqui. Eu que agradeço pelo convite, espero ter ajudado um pouco aí os ouvintes. Com certeza, ajudou todos os nossos telespectadores. Ana Luíza, muito obrigada pela presença. Obrigada, adoro. Ana Luíza, tem rede social para deixar? É, doutora, DRA, Ana Luíza Vilela. Aí, todos me acham. Obrigada. Tá bom, obrigada a vocês, foi ótimo de estar todo mundo combinando aqui, ó. Todo mundo de verde, já que a gente está falando da importância aí das verduras, acho que vocês combinaram, hein? Este é o Papo de Mãe na Tela da Cultura. Participe você também do programa pelo nosso WhatsApp. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.